Então tô no fundo, a melhor se ir embora Você é quem prefere que sabe ficar Eu queria tanto mudar sua vida Você não sabe se vai ou se fica Eu tenho coragem, já tenho saída Você diz que é pouco e pouco pra mim não é bobagem Eu sou bem alto pra mim não é bobagem Eu vou buscar pra quem é o mar Eu sou bem alto pra mim não é bobagem Eu sou bem alto pra mim não é bobagem Eu vou buscar pra quem é o mar É assim, é assim Vou me lanço, me atiro em frente ao seu carro E você decide se é terra ou perdão Se na vida eu apanho Outras vezes eu pago Eu sou bem alto pra mim não é bobagem Eu sou bem alto pra mim não é bobagem Isso aí! A elevar o meu Quero ver, quero ver Eu sou peinado Pra que nasce amor Eu amo A elevar o meu Ei, 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 ei O passado tá em outro É tanto de nós dois Um instante que não para Viver é um livro De esquecimento Eu só quero lembrar de você Até perder a minha hora Isso vem alto Pra gritar que é amor Eu amo Você está aí, Brasil! Eu vou me arrepender Eu mereço, mereço, mereço E eu sou peinado Pra gritar que é amor Eu vou me arrepender Pra elevar o meu Eu sou peinado E eu sou peinado Pra gritar que é amor Eu vou me arrepender Pra elevar o meu Eu quero mais uma vez Cantando comigo E eu sou peinado Pra gritar que é amor Eu vou me arrepender A gente quer amor, sorte, saúde e sexo Eu vou me arrepender 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 Na bateria, Marcelo Costa Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender No baixo, José Rodrigues Nos teclados, Anílio Rodradi Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender Eu vou me arrepender Na guitarra Tira do filme Eu vou me arrepender E na bateria Mas logo te vou mostrar pra vocês Eu vou me arrepender 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 Eu vou me arrepender